Olha só meus amigos, é esse bebedouro aqui que eu uso pra codorna, que eu falo, esse aqui ó, dá uma olhada, olha só, a codorna vem aqui, ela encosta aqui ó, a água sai automático ó, se eu pressionar aqui vai encher o copinho ó, ela vem e toma, não tem como derramar, o excesso de pinta ela toma todinha, pode ver ó, as bandejas ó, sempre sequinha. Vocês é, dá uma olhada no vídeo, é, pra quem encontrar uma mosca aqui, no vídeo que eu tô filmando, vai ganhar um bebedouro de presente, entendeu? Olha só, aqui ó, eu tô indo aqui ó, podem ver ó, não tem como proliferar mosca nesse tipo de bebedouro, entendeu? Ele diminui 70% da mosca, não vou dizer que não dê, lógico que dá, mas é 70% que ele elimina, entendeu? Então esse bebedouro hoje é considerado um dos melhores, tem muito bebedouro bom por aí no mercado pra vender, mas esse aqui foi o que melhor deu certo aqui na minha granja, entendeu? Eu usei tudo quanto é ativo de bebedouro, entendeu? O que mais deu certo foi esse daqui, entendeu? Então esse é o que eu uso aqui ó, é toda a minha granja, é toda com esse bebedouro, entendeu? Outra coisa pra você limpar ele ó, você tira ele daqui ó, ó, aqui ó, aqui ó, aqui é uma molinha que tem, aqui dentro tem uma borrachinha, entendeu? Então se ele acaso entupir, né, você vem, tira e faz a limpeza, depois você põe no lugar de novo, ela é encaixada aqui ó, entendeu? Muito fácil o manuseio, eu tenho umas gaiolas que eu uso ele pro lado de fora, que nessas daqui ó, que é muito mais prático. Daí tem umas outras aqui ó, que eu uso do mesmo bebedouro, mas eu uso por dentro da gaiola, tá vendo ali ó? Então esses por dentro é mais ruim pra dar manutenção, sabe? Né? Porque essas gaiolas quando eu comprei, elas tinham essas aberturas no meio, daí eu acabei colocando no meio. Mas, é, o demais deu certo, né, por fora assim ó. Fica mais fácil você mexer, você cuidar, entendeu? Você limpar o bebedouro, tudo por fora é mais prático ó, entendeu?